O que é o Futebol Clube? Seja muito bem-vindo ao Campeonato Paulista de 2020 Que está começando nesta quarta-feira Nós falamos ao vivo do Estádio Novelli Júnior Estamos aqui na cidade de Itu A praticamente 100 quilômetros da cidade de São Paulo Onde dentro de instantes Ituano e Palmeiras Farão as suas estreias neste Paulistão de 2020 Ituano jogando em casa Aqui onde tudo é grande Contra este Palmeiras que vem aí com Vanderlei Luxemburgo Com muita garotada inserida no contexto do time profissional Enfim, tem tudo para ser um bom jogo Temos agradáveis 23 graus aqui em Itu Apita o árbitro, a bola está rolando O Campeonato Paulista começa para o Ituano Começa também para o Palmeiras Rapaz, o Dudu já meteu um chapelaço ali no Minho Gabriel Menino tentou o lançamento Lucas Lima, batida para a defesa do goleiro Pegorari Olha o Serrato com espaço Cabe o tiro, vem a batida Finalmente, resolveram chutar no gol Encarando o Marcos Rocha Trouxe para o pé direito Ameaçou, não ba... Opa! Que beleza, o Minho, hein? O juiz apitou e a bola está rolando Você está curtindo ao vivo Através do Premier, a cobertura do Campeonato Paulista Que está começando nesta quarta-feira Volta para o Marcos Rocha Sai cruzamento, segunda trave Chegou o toque para fora Vai chegar lá na linha de fundo Vai encarar a marcação do Breno Cortou para dentro da grande área Perna esquerda, a bola explode no Ricardo Insiste o Palmeiras, o Serrato tira mal Vem a batida Gol do Palmeiras Olha o bala lançado aqui para dentro da grande área Chegou o Verão Ricardo escorregou Olha o Verão para fora Entregou de graça para o Dudu Lucas Lima Vem a batida Gol do Palmeiras Sai o cruzamento Desvia o golaço Gol do Palmeiras Buscou a jogada por dentro É boa bola Zé Rafael para o Willian Vê o goleiro Gol do Palmeiras Luizinho de bicicleta O Everton defende e põe para fora Palmeiras que tem clássico no próximo domingo Contra a equipe do São Paulo Esconde longe o menino Fim de jogo Palmeiras estreia Goleando Fora de casa Fazendo 4 a 0 Esperamos hoje Um grande jogo Que assim seja Personagens de seleção Copa do Mundo Gente importante de lado a lado Todas as armas As cartas estão na mesa Para Palmeiras e São Paulo E você é o nosso convidado A partir de agora na tela do Premiere Em todo o Brasil Times Trazendo o uniforme principal O São Paulo joga de branco Joga de verde O Palmeiras As duas equipes lado a lado Para a execução do A partir de agora vai começar Palmeiras e São Paulo O primeiro Reinaldo Olha só a bola ajeitada pelo Belinho Batida Mascada Daniel Alves Escanteu para o São Paulo Bateu na marca do pênalti O toque sobre o travess Tietê marca Menino Conseguiu cruzar Arboleda Abriu o compasso para tirar Jogo de ida e volta Só na decisão Daniel Alves Bateu de longe Da ponta Pelo meio Bom passe Lucas Lima Enfiou Dudu Na cara do gol Defendeu Sobrou Luiz Adriano A bola está viva na área Sobra com o São Paulo Que defesa do Volpi Escapou Ele é ambidestro Pega bem com a canhota Engatilhou o Hernanes Bateu para o gol Passa a direita Com perigo Tem desvio É escanteio Opa Felipe Belo Para o Marcos Rocha Daí ao Dudu Dudu cruzou Para o Luiz Adriano Travado Pelo Arboleda Para o Pablo Pablo ajeita Daniel Alves De primeira Para o Vitor Bueno Jogada trabalhada Vitor bateu E o erro passe Ramires esperto Passada a larga Bate para o gol Na trave Na cruzou Farte demais Cai ainda No Dudu Dominou Bateu para o gol Tem desvio É escanteio Elinho Ameaçou Agora sim Com a canhota Bateu para o gol Everton Curioso Que nem parecia Uma bola Tão Venenosa assim O Everton Faz uma defesa Muito mais No segundo tempo Para você se divertir Na nossa companhia Em todo o Brasil Na Rio Espanhol Que bola do Volpe Para o Daniel Saiu o goleiro Daniel Bateu em cima Da marcação Tira o Everton Pablo bate Para o gol Tira Felipe A camisa 10 O Tuca O Tuca O Tuca dá para o Reinaldo Dominou Levantou Bola cruzada Por baixo Vitor Bueno Pega o Everton Perto Arboleda Subiu Felipe Tira Pablo Dominou Bateu Para fora Nas costas do Arboleda Era para o Luiz André O Willian Bateu Passa O Oeste Os treinadores Temperatura de 28 graus Neste momento Aqui na capital Terceira rodada Do Campeonato Paulista Nesta sua primeira fase Autoriza Começa o jogo Aqui No Pacaembu Mete bem no meio Para o Zé Rafael Escarpa de primeira Marcos Rocha Levantou E o toque de cabeça Para fora Do Zé Rafael Olha o Verão Primeiro Ele já deixou Para trás Vai bater Para o gol O Willian Travado Para fora Lucas Lima Pegou ali Perto Da grande área Errou o chute Ficou pedindo ali Um pé alto Arbitragem Não deu O Willian Nossa Como passou Como passou Perto A bola do Willian Ainda resvalou Olha a chegada Do Palmeiras Não teve Ângulo Willian Sobreverde Que pancada Do Scarpa Ainda ele Vitor Luiz Tocou Para trás De primeira Para fora Scarpa E aí O chute Opa Vitor Luiz Que bola Estranha Olha o chute Olha o corte E está Marcado O pênalti Pênalti Favorecendo Palmeiras Em cima Do Scarpa Esse é o chute Esse é o chute Do Vitor Luiz O goleiro Fez uma defesa De jogador De vôlei Lá no fundo Uma manchete 0 a 0 Primeiro tempo Aqui no Pacaembu Scarpa Bate Gol É do Palmeiras Scarpa Scarpa De primeira E tudo de primeira E o Zé Rafael Chegou Apitou Edna Alves Batista Vamos então Para o segundo tempo Aqui no Pacaembu Arrumou Está arrumando Para o pé esquerdo Mas acabou rolando Chegou o Ciola Nossa O Ciola Levou agora Um mini Lençol Do Scarpa Se assim Às vezes Pode chamar Vai o Verão Olha o Verão Defendeu Caique França A jogada Bem feita Lá pela esquerda Gol Golaço Que espetáculo De gol Do William Que golaço Aos 14 minutos Do segundo tempo Vamos ver Essa chegada Do oeste Poucas vezes Chegou Chega agora Bate para o gol Alisson Camiles para o Marcos Rocha Meteu De Trivela Gol William Que bola Que passe Com o efeito Do Marcos Rocha William Avançou Tocou Para dentro Verão Rolou Ramires E o goleiro Pegou Olha que bola Olha que escapada Vai fazer o gol 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 A noite é dele A noite é dele A noite é dele Marcos Rocha Marcos Rocha Rio Vamos ver A noite é dele Aplausos 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 Muito bem, está aí o técnico Wanderlei Luxemburgo Que vai se encaminhando Para o seu banco aí Jogadores estão ingressando No gramado neste momento Para este Ponte Preta E Palmeiras Ao vivo no Sport TV para todo o Brasil Os dois times vêm de derrota Vêm buscando aí reabilitação A Ponte Preta perdeu para a Inter de Limeira Na rodada passada de virada E o Palmeiras perdeu Para o Bragantino Na última rodada Os dois times jogando Fora de casa O juiz apita a bola Está rolando Quinta rodada do Campeonato Paulista Você curtindo ao vivo Direto de Campinas Olha o bote do Zé Rafael Roubada de bola para o Palmeiras Dudu com espaço Chegou Perna Rolou para o Zé Rafael Bateu para trás Tira Trevisan Joga a bola para fora Escanteio Dawan Chegou João Paulo Arriscou Tiro direto Para as mãos De Weverton Para fazer mais uma defesa Chutou lá para frente O Wellington Carvalho Tirou Mas tirou mal Para o Luiz Adriano A enfiada de bola Entrada da área Tentou de primeira Acabou pegando muito O Ramal Era o Gustavo O gol Não está muito acostumado Com esse negócio de chutar no gol Tudo vai chegar ali com ele A marcação do Dawan Ele ganhou Invadiu a grande área Rolou para trás Lucas Lima Defendeu o goleiro Na melhor chance do jogo Quase Quase o Palmeiras Dudu Enfiou a bola para o Willian Cabe o tiro Perna esquerda Batida Bola subiu demais E foi embora A tentativa do Matheus Apodi Apodi Olha só Para João Paulo A bola passa Raspando a trave Zé Rafael Luiz Adriano Grande bola Para o Willian Cara a cara Batida Gol Do Palmeiras William Mas pode me chamar de bigode Abre o placar Na marca dos 33 minutos Bruno Rodrigues Agora ganhou aqui A dividida com Marcos Rocha Sai o cruzamento Na grande área E o desvio A bola passa Raspando a trave Roger subiu Tirou do goleiro Porque o goleiro Estava completamente Batido no lance Você vai rever Muito bem Com 16 minutos De intervalo A bola está rolando Você curtindo Ao vivo Segundo tempo Diretamente de Campinas Olha a bola ali Para o João Paulo Entrada grande A área boa Enfiada para o Roger Lindo toque Chegou batendo Olha a batida Bruno Para fora Merde uma chance Incrível A ponte preta Depois de um lindo lance Ali do Roger Cavadinha Olha a chegada Do Lucas Lima Invadiu a grande área Vai para o fundo Chega travando E o Wellington Põe a bola para fora Novo escanteio Para o time do Palmeiras Bruno Rodrigues Trouxe para a perna esquerda Sai o cruzamento Lá no meio João Paulo De cabeça Defendeu Everton Olha a sobra Para fora A bola passa Tocando a trave Quase Quase O empate da ponte No chute do Saraiva O chute final Lindo drible Trouxe de novo por dentro Invadiu a grande área Trouxe para o pé direito Vem a batida A bola saiu fraca Rolou na entrada da área Dudu Lindo tapa Devolveu no William Tabelinha Batida A bola vai para fora Foi bonito Tudo de primeira Toques rápidos Ali na entrada Da grande área Olha só Olha o lançamento na área Zanocelo ajeitou Para Roger Girou Foi para o chão O juizão olhou e falou Segue o jogo Passe Nossa senhora Deu o céu Opa Agora foi o Felipe Melo E para o Felipe Melo Concordar com o juiz Se merecia cartão amarelo É que foi uma faltaça Bola na área Washington ajeitou bonito O João Paulo Linda fita Batida Defendeu O Everton Aí o João Paulo Se estranha com o Dudu Lucas Lima também chega O Bahia Ponte Preta Não está jogando lá do outro lado Como se nada tivesse acontecido O juiz está falando Não, não, não Para com isso E o João Paulo e o Dudu Continuam aí Sua mãe não é homem Cospe aqui Se ele der amarelo para os dois O Dudu vai ser expulso Já está puxando o vermelho Expulsou os dois Apita o árbitro Fim de jogo em Campinas O Palmeiras se reabilita O Palmeiras consegue uma vitória importante fora de casa Volta com o Jé Para mostrar que o Palmeiras de virada Fez 3 a 1 para cima do Mirassol Vamos ver como é que foi No meio da torcida que canta e vibra Como diz o Mino do Palmeiras Vem uma torcedora que dorme Primeiro jogo dela E pelo visto ela não está gostando muito não, né? Ou está gostando demais, não sei Agora chegou o intervalo Ela está relaxando para o segundo tempo Poder assistir Mas a Suzy estava um pouco gadaça Só de ver o gramado sintético Olha como ela ficou Está lindo, gostaria de estar lá dentro também, né? Jogando? Porque não Porque não, velhinha também joga O Vuk é um torcedor que poderia entrar em campo para valer Como o futebol chinês está paralisado pelo coronavírus O atacante aproveitou para ir ao estádio E viu as poucas chances do Palmeiras se repetirem em um padrão Susto e escanteio Ela foi desviada e o Palmeiras tem o primeiro escanteio da tarde Escanteio cobrado E susto outra vez no calcanhar do Luiz Adriano Olha a chance sobrada para o Luiz Adriano Ele tentou, né? E aconteceu de novo Susto e escanteio Bateu de pé canhoto Escanteio que o Lucas Lima bateu dando só um pouquinho na bola E susto na arrancada do Zé Rafael Você viu que cobrança de escanteio do Palmeiras? Olha a fila que faz o Zé Rafael até chegar rasgando a defesa Se eu vi direito, o Lucas Lima chegou lá e só pisou na bola O Mirassol não chegava com muita força no gol Só no Felipe Melo Que levou uma série de faltas Quem diria o Felipe Melo? Está apanhando, rapaz Fala do Vanderlei, inclusive, é exatamente essa Estão esperando o jogador revidar para ser expulso Quando o Chico do Mirassol foi lá provocar O Pitbull encarou e aí? Deu as costas Não quis nem saber de briga Além do jogo, o Luxemburgo ainda tinha que lidar com a emoção De voltar a comandar o Palmeiras em casa Na nova arena, essa foi a primeira partida Mesmo a gente com experiência, com idade, mexe um pouquinho Também foi a estreia do lateral esquerdo uruguai, o Matias Vinha Ele e o gramado passaram no primeiro teste Deixa o jogo bem dinâmico, né? Uma coisa que a gente gosta bastante também A bola fala mais rápido Pelo menos agora a gente não tem mais desculpa, né? Se a bola bater na canela, a gente sabe que se trata de qualidade de jogador, né? O Palmeiras passou 76 dias longe da arena Foi o tempo que demorou para instalar o novo gramado sintético E depois que a bola rolou aqui O que fez a diferença? Claro que não foi a grama Foram os jogadores, como sempre E principalmente os que saíram do banco No Mirassol, o Matheus Rocha entrou no intervalo E iniciou a jogada Que passou pelo Romário E terminou no gol do Rafael Silva 1x0 para o Mirassol Aos 14 minutos O Palmeiras respondeu com susto e escanteio Isso não deu em nada no primeiro tempo E agora foi escanteio E gol Gol de empate do Gustavo Gomes A diferença é que dessa vez tinha Gabriel Menino na cobrança Ele saiu do banco Assim como o Bruno Henrique e o Rafael Venga A dupla que virou o jogo Bola do Palmeiras Para o Deputado e o gol Rafael Venga fechou e tocou para o gol E olha que o Luxemburgo nem colocou a suja para jogar O Danão Velhinha também joga Ela só teve o trabalho de gritar gol pela terceira vez Quando o Luiz Adriano fez 3x1 Bem aí o time do Palmeiras com o Gabriel Verão Rolou na entrada na área Luiz Adriano Rolou Bateu para o gol Gol A Izzy acordou no segundo tempo E enquanto o Palmeiras virava o jogo Ela virava uma bela de uma mamadeira Só 4 meses E ela já sabe como é bom o gosto da vitória Caio você já vê evolução nesse time do Luxemburgo Esse Palmeiras do Luxemburgo Eu estou gostando do trabalho do Vanderlei Eu vejo ele usando bem a base Recuperando alguns jogadores Ontem por exemplo o Veiga entrou e fez gol As mexidas tem melhorado o time Eu acho que o Palmeiras está no caminho legal Protocolo da Federação Paulista de Futebol Ali Dudu Ladeado de tantas crianças Dudu Ídolo recente do time do Palmeiras Dudu hoje completando 300 jogos De volta ao time titular E pisando né Pela primeira vez Agora valendo 3 pontos No novo gramado Da Arena do Palmeiras Mexe na bola O time do Guarani Começando Para você que curte o Campeonato Paulista Recebe para bater Para o gol Bateu ali o Bruno Henrique A bola vai embora O Abdo mandou seguir A bola por dentro Mais uma vez Bruno Henrique para Luiz Adriano Pé direito Pote para o gol Jefferson Paulino Faz a defesa Ele recebe Vai para cima do marcador Faz a finta Pé direito na bola Paulino Adriano passou por ele Passa pelo Romércio Alemão Lá na esquerda Vai encarando o Felipe Melo Balançou Pusou para o pé direito Fez a finta Deixou dois palmeirenses na salta Aqui bateu para o gol Everton faz a defesa Veiga Boa bola do Veiga Vem bola na área Para o Adran de cabeça Na trave A bola voltou para o Gustavo Bate A bola vai embora Partiu Bateu A bola vai embora Com o Premier Sempre da jogo Joga pela esquerda o time Do Guarani Talisson Fez tudo certinho Talisson chegou De pé direito É o artilheiro do time O Ina fez a finta Rolou para Dudu Pé direito Gol Do rei da arena Do cara que está completando 300 jogos com a camisa do Palmeiras Dudu Dudu Que bola dele para Luiz Adriano Tem defesa do goleiro A bola volta para Luiz Adriano Tenta o calcanhar Romerson chega Atira O Palmeiras Boca pressão Por dentro funcionou Vem chute de fora Quem bate para o gol É o Igor Henrique A bola vai embora Vai até a ponta esquerda Faz a finta Talisson teve uma grande oportunidade No começo do jogo Crispim De pé direito Mete para o gol O Everton vai lá em cima Faz a defesa Chama atenção Mexe na bola O time do Palmeiras Mas a bola volta a rolar Leve solta por aqui William à frente para Dudu Devolução para o William Para Luiz Adriano Para fazer Tem defesa do Jefferson Paulino Vem Dudu Já está na área adversária Dudu fez a finta Fica no chão O árbitro marca Penalte Ele vai em busca Do contato ali Com o Romero Só faz a proteção Para mim O Dudu cavou Eu não teria Marcado a penalidade O dinheiro Correu Parou Bateu Defendeu O goleiro Olha lá A movimentação Do Jefferson Paulino De acordo com a regra No momento da cobrança O goleiro tem que ter Um dos pés Sobre a linha do gol A defesa foi irregular Olha o escanteio Vem bola viajando Vem bola na área O toque de cabeça Do Felipe Mela A bola vai embora De pé canhoto Bola viajando Vem um toque A bola vai embora No meio de dois palmeirenses Põe a bola no Crispim Devolução A Giovani Que tabela do Bugri Para se lamentar O Thiago Carpim Foi legal demais Olha o Verão Lá na esquerda Verão Para o William Rolou Para trás O chute Fica se lamentando O Victor Luiz Verão Na velocidade Verão Está na área Verão Pico de chuteira Do Verão A bola vai embora Vamos lá Olha o Verão Olha o Verão Olha o menino aprontando Põe a bola na área Seria para o Dudu E o arranque do Verão Continua Está correndo até agora o Verão Vinícius Furlan Aponta ao centro do gramado Final do primeiro jogo Da sétima rodada Do Campeonato Paulista O Palmeiras em casa Vence o Guarali por 1 a 0 Gol de Dudu Amigo ligado No Sport TV Voltamos ao vivo Estamos aqui no estado De São Paulo No estádio Paulo Machado de Carvalho O Pacaembu Em São Paulo Para acompanhar daqui a pouquinho Santos e Palmeiras Clássico Desta oitava rodada Do Campeonato Paulista Nós estamos completando Com esta rodada Dois terços do campeonato Nessa fase de classificação Já que são 12 rodadas Para a gente ter a conclusão E aí conhecermos Os integrantes Das quartas de final Estamos vendo ali A direita do vídeo O presidente do Palmeiras O Maurício Gagliotti Está aqui dando uma observada Como é que está o gramado Como é que está o estádio Aqui do Pacaembu Para este clássico Contra o Santos Daqui a pouquinho O árbitro apita E a bola Está rolando E só você que está ligado No Premier Está tendo a chance De acompanhar Santos e Palmeiras Ao vivo Exclusivo Campeonato Paulista Oitava rodada Para quem não viu Parecia o boneco Do posto nervoso Exatamente Nervoso Isso é que é mais importante É eu aqui É eu aqui Cara é o trapo Ih rapaz No meio das pernas Do menino Foi para dentro A grande era A bola chega Sacha dividiu Chega rasgando Ali o Gustavo Gomes Agora o Pituca Ih rapaz Outra no meio das pernas Para o Felipe Jonathan Trava na jogada O zagueiro Põe para fora É escanteio Para o Santos Ih rapaz Meteu um chapéu ali Rolou para trás Alisson Arriscou E pegou muito embaixo O pessoal do Santos Está abusado hoje Já foram duas canetas Agora um chapéu Que beleza Dudu Ih rapaz Agora foi ele Que meteu a bola No meio das pernas Do Veríssimo O Santos roubou Com o soteu do Cabe O tiro Vem a batida A bola passa Felipe Melo Paca de cabeça O Gustavo Gomes Mas a bola foi embora E a bola volta A rolar Aqui no Pacaembu Para o segundo tempo E o Everton Foi apertado ali Pelo Yuri Alberto Que linda bola Para o Rony Chegou na grandeira Tentou puxar A bola bateu No peito O juiz Está dando pênalti Não Banderia está dando impedimento O Milton No passe do Everton A gente vai ver Que a posição do Rony É a mesma linha do Pará Pênalti deveria ter sido Marcado para o Palmeiras Milton Posição do Willian É legal Mas ele está sozinho Vai ter que buscar O lance do gol Bateu para o gol A bola vai para fora Ele teve que encarar Porque ele partiu E o time não acompanhou Repare Ele vai sozinho Para dentro do campo de ataque Tentativa do lançamento Para a penetração Ali do soteu Do Diogo Barbosa Tirou mal Olha o Sacha Diogo ou Bruno É o Diogo quem vem A só ameaça Bruno abatida A bola passa Assustando E vai embora Olha a chegada ali Do Rony Cruzamento na área Chegou mergulhando Ali o Everson Tirou Trazendo em diagonal Por dentro Tentou o passe Linda Bola o Willian Batido Espama o Everson Gol aberto O Rony Está impedido Não vale Está impedido o Rony Olha a chegada Do Dudu Limpou Rolou Boa bola Para o Willian Tocou para trás Rony Chegou de frente Batendo forte Pegou de lado De pé Tentou o passe O Campeonato Paulista É a nona rodada Desta primeira fase Do Campeonato Paulista E o Palmeiras recebe A Ferroviária Temperatura de 23 graus Temos um dia muito bonito Na capital paulista E presença da torcida Afeana Teremos os classificados E a fechados também Para o torneio do interior Apita o árbitro E na sexta-feira Dava CJ Olha que abertura boa Ele bate para o gol E arrumou para o pé direito Lá do outro lado Para o Scarpa Dominou Tocou para trás A bola ficou para o pé direito Do Lucas Lima Marcos Rocha Scarpa Marcos Rocha O Bandeira parou Para marcar Em pé Scarpa vai para cima Do Bruno Recife Sobrou a bola para o Luan Chute para o Gonçalo Vai bater daí Bateu mesmo Saulo Olha Sobra Saulo Da trave O Rony O Rony está querendo o gol Ali Não foi não Vamos ver de novo Corre O Bandeira Corre junto Luan Silva Saulo Mas tem rebote A bola do Scarpa Vai embora Olha que bola enfiada Para o Diogo Barbosa Tocou para trás Apareceu o Bruno Recife Rolou para o Scarpa Atenção Vai bater Agora bate A bola tocou No Bruno No meio Para o Lucas Lima Infiltrou A bola Marco Passando ali O Rony Ele tenta aqui pelo meio Adianta demais A bola Mesmo assim Olha aí O roupeiro Não deve ter pisado Na bola não Essa é coisa dele Lá pela direita O Lucas Mendes Jogou na área E ele estava ali E a bola Vai embora Sai pela linha De fundo Patrick E aí o Rony Opa Está escapando Do marcador Que é o Lucas Olha se a bola Atravessada Ele tentava O Dudu Aqui pela direita E no tocou Atrás Chegou para bater Ali o Dudu De pé esquerdo Gol Gol Do Palmeiras O William Bigode Primeiro Peritão Entrou e perdeu A bola Então o Palmeiras Vem Olha o Dudu Bateu forte Sobe muito A bola do Dudu Com o Premier Sem Agora o Mazinho Dá para bater Lucas Lima Arrumou Preferiu fazer O levantamento Foi para cima Saiu do marcador Chegou Arrumou Bateu forte O goleiro Defendeu Dá um giro Prende Espera a colocação Dos companheiros Olha a bola Que ele meteu Lá da esquerda Que visão Que ele teve Vai para a bola O Tony Bateu forte A bola desviou Então é escanteio Esse é o Caio Rangel Lá pela direita Limpou Levantou Tony vai bater Bate Gol Da Ferroviária Tony 32 minutos Do segundo tempo E nas costas Do Patrick Chegou bem Arrumou Jogou lá dentro Alô amigos Do Premier Um grande abraço Muito boa tarde Campeonato Paulista A partir de agora Que Será sua Antepenúltima Rodada Desta primeira fase São imagens Do Major José Levi Sobrinho Liberão Autoriza Vinícius Furlan Começa o jogo No Liberão Paulo e a Inter Já está chegando Lá com o Ayrton Lá pelo lado O árbitro Sempre está um pouquinho Desconcentrado Para mim foi pênalti Olha só O jogador do Palmeiras Vai só no corpo Cometeu a falta O Palmeiras Chega bem Rony toca para dentro Ela passa ali na O Ilha tocou Tudo de primeira Dudu Pé esquerdo Bate para o gol E para fora Passou pelo Tomás Também ali Pelo companheiro E arriscou de longe O Jean Pablo Cortou mal Olha enfiada Aqui para ele Rafael Pim A defesa Do goleiro E na sobra São do Santo André Que é o líder Olha o Ayrton Estava dizendo Que lá na esquerda Essa bem perigosa Toque de cabeça Bola Chega bem Dudu Tocou para trás A defesa Do Pim E o Rony Se enroscou Com a bola Vai lá na segunda Trave Marcos Rocha No Charles E o Everton Apenas acompanhou Eu tenho batido Pelo Dudu Na primeira Trave Tentava um Marcos Mete no meio Olha que boa Bola Tocou de primeira Murilo Rangel Era a Bony Arrumou para o pé direito Rolou para trás Dudu Papel Na trave A bola Do Dudu Foi na trave E aí ela Passeou A pintou Autorizou Vinícius Furlan Vamos Pegar o Zé Rafael Ali Mas o Palmeiras Leva vantagem Dudu Bate Para o gol Subiu o goleiro Rafael Pim De primeiro Marcos Rocha Felipe Melo Dá um chutão E agora Vamos ver agora Está expulso O Ayrton Sete minutos Do na bola Direto A bola passa Vai saindo Lá do outro Lado Tomás Na bola Bateu Direto Bola fácil Bateu Forte Para dentro Da área Patrick De Paula Levantamento Do Dudu Chegava Lá do outro Lado Do Limeirão Na sombra Subiu Lá para tirar O João Vitor Na sombra Tira O goleiro O Rafael O Rafael Acha Com o Zé Rafael Levantou Raspa De cabeça Olha Vem para dentro Arrumou Pé esquerdo Disparou Forte E outra Subiu De novo Vai sair O goleiro Olha o toque Do Vitor Hugo Zé Rafael Vai para a bola O goleiro Apenas olha Acompanha Com o premio Sempre Agora ele vai Chegou no fundo Tira de cabeça O Marquinhos Resolveu fazer O levantamento Para a área Subiu Palmeiras Aperta ali Na marcação Em cima Do Nata E tem cartão Mais um Para o time Do Palmeiras E a expulsão Agora Marcos Rota 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 Mãs Rota Pedro Rota 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 Sire Rota 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 Obrigado.